quando Deus tem algo novo para nossas vidas, quando Deus tem uma porta nada pode impedir Deus abre porta onde não tem Deus traz resultado onde não tem Deus vai onde precisa e move move coração, move mente ao nosso respeito, queridos não temas pelo cenário não temas pelos resultados não temas pelas as condições muitas vezes as condições quer fazer nós diminuir nossos sonhos quer fazer nós diminuir nossos projetos quer fazer nós diminuir a nossa esperança sabe o cenário as condições quando nós olhamos para o cenário nós queremos limitar nossos sonhos queremos limitar o nosso projeto queremos limitar o poder de Deus nós achamos que o poder de Deus é como as nossas condições é como pessoa que faz faz o que está ali na força que está ali nas condições é só hoje Deus fala para você chegando nos teus ouvidos que tem pessoa tem alguém já fazendo planos de procurar e vai transferir uma grande bênção nas tuas mãos uma bênção que Deus preparou para você uma bênção que Deus sonhou para a tua vida um resultado que Deus sonhou para a tua vida uma mudança que Deus sonhou para a tua vida Deus é fiel e Deus jamais esquece de um filho teu por mais que pai mãe por mais que você está num lugar que você fala não tem aqui pai não tem aqui mãe eu não tenho aqui amiga eu não tenho aqui parente eu não tenho condições seu Deus fala assim para você você tem um pai você tem um pai e se você tem um pai você acha que você não vai sair dessa situação você acha que você não vai viver algo novo entrega a mim toda a tua alma confia em mim olhe bem para esse cenário e fala assim desse jeito eu tenho um pai por mais que as condições querem diminuir os teus sonhos por mais que o cenário querem diminuir a tua fé querem diminuir a tua esperança por mais que o cenário querem diminuir os teus projetos você vai olhar para esse cenário você vai dizer esse cenário eu tenho um pai e se precisar é só chamar eu sou teu pai é só chamar queridos a vida a terra as pessoas quer nos convencer nós estamos aqui nessa terra só nós estamos aqui na dependência de pessoas muitas vezes nós estamos aqui muitas vezes na dependência de condições na dependência de sabe de pessoas de condições de cenário mas Deus só para você aquilo que eu tenho para você ninguém ainda sabe ninguém nem imagina que está no meu coração está no meu propósito e quando chega o tempo eu anuncio não importa o endereço que você esteja não importa a fase a situação eu visito eu visito pessoas onde precisa eu visito o coração onde precisa pensamento onde precisa e faço te chamar faço lembrar do teu nome não importa quantos não chegou até você não importa quantos não chegou até a tua vida não importa quantas pessoas saírem da tua vida e olhando para o cenário talvez ele quer gritar para você dizer não tem novidade não tem jeito mas Deus só para você vai chegar nos teus ouvidos que tem jeito vai chegar nos teus ouvidos chegou o tempo de uma porta grande abrir na tua vida estou sentindo a presença de Deus no lugar estou sentindo o poder de Deus no lugar estou sentindo a graça de Deus no lugar estou sentindo a presença de Deus falando assim chegou o tempo de uma grande porta se abrir olhe para esse cenário agora no nome de Jesus Cristo eu aprendi que todas as vezes que nós sentimos a presença de Deus temos que sabe profetizar nessa unção nessa presença é a hora que algo forte está acontecendo então você vai olhar para o cenário você vai dizer uma grande porta vai se abrir na minha vida uma grande porta vai chegar na minha história a palavra de Deus fala que Esther estava lá na cidade dela estava lá vivendo a vida dela simples parecia que o futuro dela era ali não tinha nada maior nada grande nada sabe ela não podia nem sonhar com algo grande porque ela estava limitada aonde ela estava quem ela era ela estava ali morando com o primo dela mais do que eu num lugar simples parecia que os sonhos era só o que estava ali não é desse jeito nós somos assim também queridos mas eu sou eu sou daqui desse lugar eu não tenho ninguém que me ajuda muitas pessoas falam eu não tenho estudo eu não sou isso eu não sou aquilo mas Deus fala para você se você tem um pai você acha que ele não faz algo grande para você palavra Deus fala que de repente uma vaga no de repente aconteceu dentro de um palácio e a vaga era uma grande porta e a vaga era uma grande oportunidade e alguém ia ocupar aquela vaga mas ia passar por uma seleção mas quero falar para você no céu já tinha um nome para essa vaga no céu já tinha um endereço no céu já tinha o nome dessa pessoa para viver lá dentro para ser honrado lá dentro para ajudar pessoas lá dentro para ajudar o povo dela quando anunciaram foram buscar várias moças para ocupar uma vaga de rainha dentro do palácio para ser a nova rainha e levar o Esther junto talvez quem olhou para ela falou ela acha que ela vai conseguir ela acha que ela vai conseguir olha o tanto de moça que vai não tem uma chance mas no céu Deus falou tem cem por cento chance hoje Deus olha para alguém aqui e segura nas mãos e fala assim desse jeito para você tem cem por cento de chance algo que se apresentou diante de mim algo que você derramou lágrimas algo que você contou para mim tem cem por cento de chance aleluia 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 santo é o teu nome o resultado que você espera isso é particular isso é espiritual para alguém o resultado que você espera você colocou algo diante de Deus você fez um propósito você derramou lágrimas Deus fala assim para você tem cem por cento de chance é resposta para alguém Deus fala para você tem cem por cento de chance vai acontecer o céu já escreveu o céu já anunciou o céu já sonhou para você quem olhava para o Esther dizia não tem uma chance de ocupar a vaga não tem uma chance de ver lá dentro não tem uma chance de receber aquela coroa não tem uma chance eu não sei qual é a coroa que você quer receber se é uma coroa da cura se é uma coroa de uma porta aberta se é a coroa de uma restauração fala eu não quero ser rainha mas eu quero emprego essa é a coroa que Deus fala para você tem cem por cento de chance aleluia aleluia nós te adoramos pai nós te amamos pai obrigado por visitar nossas vidas esse dia pai obrigado por estar aqui conosco no céu o céu gritava o céu anunciava o céu já tinha feito projetos perfeitos o céu já tinha feito sonhos perfeitos para a vida externa e o céu comentava no céu tem cem por cento de chance terça é a rainha mas pelas condições delas as pessoas olhavam talvez falavam tem mínima chance mas quando chegou o dia o rei conheceu o externo no outro dia já chegou a notícia para a externa o rei já faz anos em te procurar e transferir uma grande bênção para as tuas mãos a coroa o reino lugar de rainha lugar que vai mudar a tua história vai mudar o rumo da tua vida vestir o externo de rainha colocar a coroa na cabeça dela e através daquela porta através daquela oportunidade terra abençoou muitos mais pra frente a história dela você vai ler depois no livro de Esther ela protegeu o povo dela ela fez jejum em favor do povo dela então tem tempo na nossa vida que Deus já tem planos perfeitos porque ele sabe que através daquele projeto através daquela porta algo grande vai ser feito em nossas vidas através da nossa boca através dos nossos pés através das nossas mãos Deus vai abrir uma porta e através dessa porta algo grande vai acontecer você vai abençoar outras pessoas vai honrar outras pessoas você vai fazer um bem grande para outras pessoas fala assim eu creio eu creio que através de uma porta eu vou poder fazer um grande bem para outras pessoas também isso é o trabalhar de Deus isso é agir de Deus queridos isso é o poder de Deus ele faz a roda girar mas quando a roda gira lembra também de alguém que ficou lá embaixo e ajuda também e não é fácil muitas vezes quando algo dá certo nas nossas vidas nós esquecemos o que é que o celular traz mas Deus fala não esqueça não esqueça porque sou eu que estou te levantando sou eu que estou mirando lembra de ser grato quando eu estava voltando de um lugar que eu fui eu estava ali falando com Deus a maioria das vezes eu ando falando com Deus eu sou uma pessoa meio quieta eu não sou uma pessoa de conversar muito sou meio quieta eu converso bastante com as pessoas da minha casa mas fora eu sou bem quieta e eu estava ali vindo de um lugar dentro de um carro no Uber e eu comecei a falar é Deus que eu seja uma pessoa grata e Deus e Deus falou as pessoas gratas alcançam coisas grandes quando você é grato por alguém que te ajudou quando você é grato por algo que está concentrando a vida o ar que você respira o dia que você acordou algo grande acontece na sua vida porque é nas coisas pequenas que nós temos que ser grato nas coisas pequenas nós temos que ver o agir de Deus talvez Térgio estava lá mas ela não era uma pessoa revoltada ela não era uma pessoa que dizia porque eu estou aqui era uma pessoa grata lembra de Davi quando estava cuidando das ovelhas do pai lá rejeitado esquecido pelo pai a palavra fala que Deus achou Davi como a menina nos olhos dele segundo o coração dele então quer dizer que Davi estava ali sendo grato seja grato pelo dia que você acordou seja grato pelo alimento que ele toma mesa hoje porque Deus ele se agrada no coração grato Térgio foi levado para o palácio não para pisar em ninguém não para humilhar ninguém foi levada para mais tarde ela interceder para aqueles que precisavam aleluias Deus fala que o rei amou Térgio mais do que todas as mulheres e ela alcançou graça aos olhos dele você alcançou graça aos olhos de Deus você alcançou graça aos olhos de Deus livro de Esther no 2 no 17 o rei amou Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benovelência mais do que todas as Deus é fiel e ele já teve um lugar não importa se não tem porta não importa se não tem condições olha pra mim não importa se não tem saber força não importa se tem pessoas você tem um pai você tem um pai e ele vai te levar na direção certo ele vai colocar a pessoa certa na tua vida ele vai mudar pensamentos olhar os teus respeitos como Esther o rei achou graça Deus vai colocar nos olhos de alguém respeito por você em nome de Jesus Cristo uma força palavra de Deus te abençoe estou orando e acedendo por vocês se você não é inscrito aqui no canal se inscreva é gratuito aperta a indicação na opção toda Deus abençoe